Tchau, Cris! Alô! Cadê a Laís? A Laís foi por lá? Ah, foi direto? Tchau, 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 Tchau! Vocês não lembram, uma vez pegou fogo em Rondônia, lá no Acre, mas pegou fogo, fogo na floresta, acho que queimou de uns seis meses, e nada de chover, lá sempre chove, né? Aí chamaram dois pajés lá pra fazer a dança da chuva, não é que depois que eles fizeram, parou a chuva, começou a chover? E parou o incêndio? Foi fato! Aprenderam isso! É, agora foi o contrário, já bem, não aguentavam mais, tá louco! Não, e esse tempo de chuva não anima a gente, tá louco! E hoje, nada! Aguenta! O tênis não seca! Nada, nada! Não, porque eu tava secando isso, você tá vendo, hoje eu não peguei ele ainda não! É, seca errado! Parece o batom! Não, porque eu tô vivendo dessa última vez, eu tô na rua, mas não, mas não! Não, porque eu tô tego, mas não sei lá, mas não sei lá, mas não sei lá, mas não sei lá! Ahahahah! Não sei lá, mas não sei lá! Não sei lá... É... Tá indo! Tá indo! É É Tchau, tchau